Diogen Ferreira, o senhor está retornando, inclusive, para o segundo semestre dos trabalhos relativos na Cana de Sousa. Como é que o senhor vê esse retorno à bancada governista unida no propósito de lutar pelo bem-estar do desenvolvimento social do município? Eu, inicialmente, abraço a você, Pereira, a todos que fazem o Repórter BB, dizer da nossa alegria em estar participando, conversando com todos os sousenses, dizer que estamos iniciando os retornos à Câmara Municipal de Sousa, com muito trabalho, pensando no desenvolvimento da nossa querida cidade de Sousa, pensando no crescimento de todos os munícipes enquanto melhorias de um governo que pensa diariamente no bem-estar da população, um governo no qual nós fazemos sustentação na Câmara do prefeito Fábio Tayroni. Queremos, sim, dar continuidade ao que mais a população precisa, que é melhorias e desenvolvimento a cada dia. Esse é o nosso pensamento e o que nós estamos a fazer e iremos dar continuidade no retorno do período legislativo na Câmara Municipal de Sousa. E, diante disso, já tem planejamento, projetos novos para serem apresentados, alguns requerimentos em prova da sua comunidade em especial? Sim, Pereira. Nós, é importante deixar claro que, e os nossos agradecimentos por tudo que já foi feito, por tudo que já foi conseguido pelo nosso mandato, através do nosso mandato, através de requerimentos apresentados pelo nosso gabinete, encaminhados ao prefeito Fábio, nas comunidades no qual nós oferecemos sustentação em toda a cidade. Nós temos, sim, uma gama de requerimentos, de solicitações que chegaram até o nosso gabinete, até o nosso... e relacionado a todos os pleitos chegados diante de todas as reivindicações. Então, nós temos, sim, pensado diariamente em melhorar as nossas atuações, em chegar onde nós não chegamos ainda, nos bairros, nas comunidades rurais, que ainda nós não temos essa nossa mão, esse nosso braço, essas nossas ações. E nós temos, sim, um pensamento de crescer e melhorar a nossa atuação na Câmara Municipal de Sousa. O senhor continuará no segundo semestre como vice-líder da bancada governista? Eu sou um soldado do grupo, acredito muito nas ações do prefeito Fábio, o qual quero deixar aqui. Os agradecimentos, não enquanto vereador, mas enquanto souzense. É inegável, Pereira, que temos muito a crescer, muito a melhorar. Nós temos um grande problema, um grande gargalo, que é o problema do Daesa, em termos de abastecimento. Nós não iremos, em momento algum, passar a mão nesse problema. Nós tentamos fazer, enquanto governo, enquanto base governista, tentar melhorar a cada dia. Nós não iremos, em momento algum, dizer que o abastecimento d'água é o melhor. Nós temos que melhorar a cada dia. Mas é inegável, até quando eu deixei muito claro, que até o mais ferrinho adversário, ele tem que entender que nós estamos crescendo, nós temos um governo que muito faz a cada dia. As camadas sociais, as pessoas que mais precisam das mãos, dos braços, das ajudas sociais, sabem que nós, enquanto governo Fábio, enquanto sustentabilidade de um governo que muito faz a cada dia, desde o amanhecer em termos de pão na mesa, ao anoitecer em relação a um programa de jantares, ao meu bebê, ao fazer negócio. Tudo isso não são falácias, tudo isso é materializado. materializado a você que está nos ouvir. Cerca, Pereira, de 80% de pessoas que mais precisam das ações sociais já foram contempladas. Então, eu tenho muito orgulho, muito orgulho em oferecer sustentabilidade ao governo Fábio, que muito faz, que muito constrói, que muito oferece, que muito ajuda a quem mais precisa. Esse é o nosso objetivo, ajudar a quem precisa da nossa ajuda enquanto governo. Então, estaremos sim aliados, sim, todos os dias a esse governo. Obrigado, rapaz, passou. Eu que agradeço, um grande abraço e que Deus continue nos abençoando.